Resolução Unicamp, segunda fase, questão de 2013, envolvendo geometria plana e também a parte de trigonometria. Falo pra você aí do YouTube que as revisões pra primeira fase já estão lá, FUVEST, Unicamp, lá na plataforma pra você revisar com questões top e com revisões os conteúdos ao longo da resolução das questões. E pra segunda fase também vai ter revisão, tá bom? Então, passando aí pra segunda fase, manda brasa, é lá que você vai treinar bem para os seus vestibulares, hein? Questões de nível. Essa questão, ela está numa lista de exercícios dos cursos teóricos lá que eu desenvolvi e são 60 cursos teóricos. Não, se você aí não passar esse ano, vai lá, faz os cursos teóricos que a galera tá estudando, se preparando muito bem com questões de nível, tá? Eu não fico focado só em questões de nível Enem, não, tá? Pode ver que isso aqui tá lá na lista pra galera fazer. Essa questão, ela envolve aqui uma figura bem legal, inclusive a Terra, ele vai falar aqui, fica olhando, ó, um satélite orbita a 6.400 km da superfície da Terra. A figura abaixo representa uma seção plana que inclui o satélite, o centro da Terra e um arco de circunferência AB. Nos pontos desse arco, o sinal do satélite pode ser captado. Responda as questões abaixo, considerando que o raio da Terra também mede 6.400 km. Primeiro, no item A, qual o comprimento do arco AB indicado na figura? Comprimento de arco? Ué, quando a gente pede, quando o cara pede comprimento de arco, então eu vou até escrever assim, medida do arco AB, né? Que a gente também pode escrever um L assim, AB, tanto faz. Isso aí vai ser sempre o ângulo central por 360 de 2πR. Vou repetir. É uma fração do comprimento todo da circunferência. Pode até usar uma regra de 3. 2πR é tudo, aí é 360 graus. E esse pedaço está relacionado com esse ângulo aqui. Então, precisamos encontrar esse ângulo, todo ele, ó, aqui. Aí, para isso, ele falou que aqui é 6.400. Esse pedaço aqui é o raio, que também é 6.400. Vou colocar aqui. E está mais fácil a gente olhar para um triângulo retângulo aqui, veja. Ó, 6.400, BS, que seria o satélite, daqui até aqui. É tangente, né? Porque é 90 graus aqui. E aqui seria uma hipotenusa. Eu vou até destacar esse triângulo ali. Vou escrever novamente. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Aí é a hipotenusa. Ó, esse cateto. Vou chamar aqui de Ó, só para a gente poder olhar bem aí. Aqui é Ó, aqui é B. E 90 graus, ó, Ó, B. E B, S, vou chamar aqui de S. Aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem Ó, B, 6.400. Temos também o valor de Ó, S, tudo isso. Ó, S é hipotenusa, é 12.800, né? 6.400, mais 6.400, 12.800. E eu preciso desse ângulo que eu vou destacar de vermelho. Esse aqui. E esse ângulo vermelho e o de lá também são iguais, percebe? Aí a soma dos dois vai dar o azul que eu preciso para calcular esse ângulo alfa, que seria tudo. Beleza? Para jogar aqui na relação e encontrar esse arco AB. E esse ângulo vermelho é um ângulo S, O, B. S, O, B. É esse ângulo aqui de cima, ó. Eu vou chamar esse ângulo de beta, tá bom? Então, aqui é beta, aqui é beta e o alfa será 2 beta. Belezinha? Para encontrar esse beta, a gente pode usar aqui um cateta adjacente sobre hipotenusa. A gente pode fazer um cosseno de beta, cateta adjacente, sobre a hipotenusa. Olha lá, como 6.400 é metade de 12.800, né? Então, vai dar meio isso. Então, cosseno igual a meio, a gente sabe que o beta será 60 graus. Cosseno de 60 é meio, logo, o alfa é 120 graus. Com a medida do alfa, a gente encontra a medida do arco AB. Aí fechou. Vai ser alfa, 120 sobre 360, vezes 2π e o raio. O raio aí desse arco vai ser 6.400 mesmo, que é o arco na superfície terrestre. Então, a medida do arco AB será igual a 1 terço de 2 vezes 64, ele vai dar 128, 12.800π. Então, a resposta fica assim mesmo, ó. A medida do arco AB é igual a 12.800π sobre 3 quilômetros. Essa aí é a resposta. A resposta, inclusive, nas revisões para a segunda fase, eu falo como é que você pode escrever lá. E no final desse vídeo, eu vou mostrar para você a resolução dos candidatos, que a Convest disponibiliza um scanner, assim, das provas dos candidatos com as letras dele. Vou mostrar para você como é que foram feitos esse item A e esse item B. Agora, o item B eu vou fazer em uma outra folha, que aqui não tem mais espaço. Tudo bem? Vamos lá. O item B. Suponha que o ponto C da figura seja tal que o cosseno de θ é 3 quartos. Determine a distância D entre o ponto C e o satélite. Aqui é essa distância D que ele pede, do ponto C até o satélite. Aqui é o O, eu vou colocar novamente, S. O C é o raio, 6.400. E ele nos deu esse cosseno de θ, beleza? Aqui a gente sabe que é 6.400 também. Então, vamos olhar só para esse triângulo. Eu vou destacá-lo aqui, vou desenhá-lo novamente para a gente olhar bem para ele. Veja que é O, S, que é 12.800 quilômetros. Aí, O, C. Vou colocar o C aqui. O, C é 6.400, a gente conhece. E C, S. C, S é o D que ele pediu. O ângulo que ele nos deu aqui, deu o cosseno, é θ, que é o ângulo S, O, C. S, O, C. É aqui, o θ. Ah, na hora, olha bem para esse triângulo aí. Veja bem. O que você vai fazer aí para encontrar aquela medida de lei dos cossenos? Na hora, você pensa, porque você tem esses dois lados, tem o cosseno desse ângulo e você quer o lado oposto a esse ângulo. Então, na hora, lei dos cossenos no triângulo O, C, S. Fica D² é igual a 6.400² mais 12.800² menos 2 vezes 6.400 vezes 12.800 vezes o cosseno de θ. Nossa senhora, fazer essa conta aqui vai dar um trabalho, hein? Vamos fazer o seguinte, como 12.800 já é o dobro de 6.400, vamos chamar 6.400 de y. vai facilitar bastante, fica olhando, ó, D², aqui vai ficar um y², 12.800 é o dobro, vai ficar o quadrado, menos 2 vezes o y, vezes 2y, que é o 12.800, e o cosseno de θ a gente já substitui, dá 3 quartos. Ah, olha como facilitou, ó. Então, fica D², deixa aí, que é o que a gente quer. Aqui dá 4y², tudo bem? 4y² com y² vai dar um 5y². Essa parte que está tudo multiplicando, a gente pode simplificar aqui o 2 vezes 2, 4, vai sobrar um menos 3y². Então, vai dar D² igual 2y². Então, D é, tira a raiz aqui, vai ficar y raiz de 2. Aí, isso volta, né, para dar a resposta final, que é o D que ele pediu, volta para o y, né, o 6.400, raiz de 2 quilômetros. Ele não falou raiz de 2 igual a 1,4, nada, então fechou essa resposta. Temos a resposta do item A e do item B. Eu sempre falo o seguinte, eu já fui em encontros de professores lá na Unicamp, e os caras falam, olha, fala para os seus candidatos aí, dá uma resposta no final. Assim, ó, RESP, eles falaram até assim. RESP, A, quanto que é o A? O A é aquele arco, a B mede 12.800 pi sobre 3 quilômetros. Item B, coloca a resposta, 6.400, é D igual, né, 6.400 raiz de 2 quilômetros, fechou. Aí, colocar a resposta no final, eles gostam. E também, como eu estou resolvendo a questão, eu não estou pulando muitas passagens para você entender bem aí que está vendo o vídeo, mas lá dá para pular. Vamos ver as resoluções dos candidatos? Vou mostrar que às vezes os caras pulam assim, tá, belezinha, pode pular a passagem. Vamos lá. Ó, está aí um exemplo acima da média, significa que tirou uma nota acima da média das outras notas, certo? E com certeza acertou bastante aqui, fica olhando, ó. Aqui desenhou, bonitinho, um triângulo, descobriu que o ângulo ali era 30 graus, então, o ângulo AO, satélite, é 60 graus, aí calculou como 1 terço, né, porque aqui é 120, 1 terço de 2πr. Então, mostrou aqui que era 120 graus, e é dar 1 terço do comprimento da circunferente, chegou na resposta, certinho, aí, está vendo? Uma resolução bem sequinha, bem simples, mas justificando. Aqui, a pessoa, no item B, fez um Pitágoras primeiro, para encontrar a distância D que ele pediu. Aqui está mostrando, está meio ruim para enxergar, mas um Pitágoras aqui com 1.600 raiz de 7, porque descobriu a partir daqui. Então, fez aqui um outro triângulo, descobriu, e já jogou, né, não mostrou muito bem de onde que veio esse 1.600 raiz de 7. Mostrou na figura, mas mostrou as contas. Então, talvez não tenha tido nota máxima nessa resolução. Mas está aí, chegou na resposta também. Vamos agora ver um exemplo abaixo da média. Aqui, a pessoa, no item A, chegou, comprimento da terra, 2πr, calculou tudo. Depois, o arco AB é 1 terço do comprimento. Não justificou porque é 1 terço, não mostrou que dá um ângulo de 120 ali e tal, já foi falando direto que era 1 terço e acabou. No B, fez uma lei dos cossenos, igual eu fiz, só que se perdeu na hora de calcular. Olha só o tanto que deu de conta, ó. O ideal seria chamar de Y. Essas manhas aí, eu passo todos os meus vídeos aí, nos meus cursos, aqui no YouTube, ao longo dos vídeos e também lá na plataforma. Então, você precisa ter essas jogadas, assim, para facilitar a sua resolução. Olha o que ele fala, aqui é uma consideração da banca. O candidato não justifica porque o comprimento do arco AB é 1 terço do comprimento da circunferência no item A e erra nas contas da lei dos cossenos. Aqui vai errar, também com os números desses aí. Beleza? Tá aí, então, resolução Unicamp, segunda fase. Se quiser fazer um teste grátis, vai lá na plataforma, no site, vai na parte lá das mensagens, manda uma mensagem para mim. Ah, eu sou inscrito lá no seu canal, gostaria de fazer um teste grátis aí na plataforma, ver como é que estão os cursos e tal. Dá uma olhada no conteúdo dos cursos, exercícios que eu escolho para resolver, as dicas que eu passo no vídeo. Olha, tem muita gente aí bem preparada para as provas desse ano. Já temos aprovações aí já na SpaceX. Beleza? Vamos lá! Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado!